Já tu, eu sou enfermeira do trabalho, já tu vai fazer oito anos, né, em saúde ocupacional, SST. E aí começou a surgir demanda de ergonomia e foi quando eu te achei na internet e foi assim o melhor achado. E entrei, me apaixonei pela ergonomia e assim que eu concluí, já fui sinalizando para uns contatos meus que tinham terminado o curso. Aí já começou a surgir alguns orçamentos para serem feitos. Aí fechei o primeiro orçamento, 12.500 e assim, são pouquíssimos funcionários. Cada função só tem dois funcionários. Eles trabalham com, a maioria são eletricistas, montam, eletricista linha viva, né, eles montam postes. E aí a empresa entrou de recesso agora e a gente marcou para começar dia 4. Já estou, fiz mais três orçamentos aí, torcendo para fechar, se Deus quiser. E já vou fazer minha rematrícula. Tchau. 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 Tchau.